A gente está retornando às nossas atividades, voltamos na segunda-feira, o nosso primeiro dia de operação efetiva desde o início do ano, com muita responsabilidade e com muito respeito. Respeito pelas pessoas que nós perdemos ou que se adoeceram, e muita responsabilidade no cumprimento do decreto do governo, dos nossos protocolos de segurança do empreendimento. Nós nos preparamos para essa reabertura e já vínhamos nos preparando já há algum tempo, aguardando a liberação do poder público. E voltamos então na segunda-feira, reforçando tudo aquilo que a gente já tinha feito no passado, mas retreinando as nossas equipes e colocando todo mundo a postos para garantir a volta do comércio, a volta das lojas, a volta dos nossos funcionários, na melhor condição possível. Então, mesmo com o shopping parado, a gente continuava ativa online, em casa, home office, trabalhando para não ter tanto impacto. Lógico que quando abriu o shopping melhorou muito mais, o cliente consegue vir à loja, experimentar o produto, porque o meu produto é calçado e bolsa, então a gente tem que realmente, o cliente gosta de experimentar, gosta de ver o produto. E o que mais a gente fez para atrair o cliente é a promoção. A gente teve que colocar a maioria dos produtos promocionais, que é o que atrai o cliente, o que chama o cliente para a loja. E o que mais a gente fez para a loja.